Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que foram deixadas no meu Instagram e aqui no canal sobre adoção. Eu não vou citar nomes de ninguém porque teve perguntas repetitivas e eu não quero falhar com ninguém, mas eu amo todos vocês, eu amo quando vocês interagem aqui, eu fico extremamente feliz, extremamente grata, agradeço a Deus pela vida de vocês, tá? Então é isso, e se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo. Vídeo sobre maternidade, beleza, adoção, relacionamento com cadeirante e outros, tá? E não esqueça de dar o seu like, então roda a vinheta! Então vamos começar com algumas perguntinhas do Instagram. E aí, tem planos de adotar novamente? Hum, gente, como vocês são, eu acabei de adotar, vocês já querem que eu adore de novo? E sim, não é planos, tá? E não é certeza, mas assim, não é uma porta fechada. Hoje, agora, nesse exato momento, eu não teria condições de adotar novamente. Porque você adota, você precisa de uma casa que receba criança, você precisa de um financeiro para receber criança, se eu já tenho três filhos, né? Então, talvez, daqui mais pra frente, ou se eu me apaixonar muito por uma criança, eu adote de novo. Mas não é certeza, não é planos, sabe? Tipo, eu e meu esposo, a gente conversa e não tá nem aberto e nem fechado. Não é nenhuma porta aberta e nenhuma porta fechada. Assim, pra gestação também, tá? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Talvez sim, talvez não, mas provavelmente, talvez. Como as crianças estão interagindo uma com as outras? Manda beijo. Beijo! Quem fez a pergunta sabe. Gente, eles interagem muito bem. Eles não têm o hábito de brigar. É muito raro eles brigarem. Muito raro mesmo. E quando briga é coisa normal de criança, tipo, não, é minha vez de jogar, não, é minha vez de assistir. Eu que tava assistindo primeiro, coisas assim. Mas eles interagem muito bem. É como se eles sempre tivessem sido irmãos mesmo. E é impressionante o quanto fisicamente eles se parecem, né? Eles parecem irmãos biológicos. Então, eles estão muito bem, graças a Deus. Mas eu também não tolero briga e ignorância. Eu fico muito brava quando eles brigam. Qual a sua idade e com quantos anos você adotou? Eu adotei, gente, eu não me lembro. Eu tenho 29 agora. Então, eu adotei a primeira vez com 24, 25. 24 anos, né? Casais homoafetivo podem adotar? Pode, gente. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Pra quem não sabe, casal homoafetivo é homossexual, né? Dois homens ou duas mulheres. Pode sim, tá? Não existe nenhuma lei, nenhuma regra que não permita... Eu conheço casais homoafetivos que adotaram. O que você acha de uma criança que acabou de ser adotada... Estudar em período integral? Gente, eu não acho positivo, tá? Porque, pelo menos no primeiro ano, você precisa criar um laço afetivo com a criança, certo? E aí, se a criança passa o dia inteiro na rua, você passa o dia inteiro na rua, como você vai criar um laço afetivo, né? Porque, vamos supor, a criança entra às 7 da manhã e sai às 6 da tarde, ela vai chegar em casa, tomar banho, comer, fazer a tarefa de casa, dormiu. Não teve tempo pra criar um relacionamento. Então, eu não acho saudável, mas óbvio, se você não tiver escolha por conta de trabalho, enfim, não tem pra onde correr. Mas eu acho que seria mais fácil se você puder tirar a licença maternidade ou férias pra poder ficar o máximo de tempo com a criança. Nossa, meus filhos nunca estudaram em período integral, eu não gosto, eu fico com dó deles ficarem todo esse tempo na escola, né? Eu fico preocupada, sinto saudades e tal, então eu não gosto. Mas eu sei que pra algumas famílias é necessário, não é questão de querer ou de gostar, é de necessidade, né? Como faz pra entrar nos grupos? Gente, eu recebo o dia inteiro essa pergunta, grupo, 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 grupo. Facebook, entra no Facebook, tem vários grupos, tá? Tem um vídeo onde eu falo só, tem dois vídeos, só de busca ativa aqui no canal. Então, eu mostro o link, eu mostro as páginas, eu mostro os aplicativos. Então, vai nesse link, eu vou deixar aqui no card. Mais Facebook, aplicativo de celular e, por último, WhatsApp. O WhatsApp, geralmente, você consegue entrar através do Facebook. Gente, eu tô olhando aqui porque, na verdade, é mais... Ah, Nath, obrigada, eu gosto de vocês. Não tem muita coisa misturada, sabe? Qual a idade que as crianças chegaram? Na época, o Danilo tinha 6, o Daniel tinha 8, ia fazer 9 e a Clarice chegou com 12, né? Ela faz 13 em setembro agora. Você manteve o nome dos seus filhos? Sim, eu mantive porque eles já eram grandes, então eles estavam habituados com o nome deles. Eu perguntei pra Clarice, falei, filha, você gosta do seu nome? Ela falou, gosto. Então, não tem porquê, o sobrenome muda, né? Muda por lei. E só o sobrenome mudou. Existe preconceito? Sim, gente, existe preconceito. Como tudo no mundo, tá? Essa é a última pergunta que eu vou responder. Como tudo no mundo, tá? Existe preconceito. O meu filho, ele sofreu bullying. Foi bem rápido, graças a Deus, porque a escola tomou providência. Mas algumas crianças se desfazeram dele porque ele era adotado, né? E a gente nunca fez questão de esconder isso. Pra gente não é ruim, não é negativo. É só um fato. Então, a gente nunca fez questão de esconder. Na escola, eu gosto de deixar bem claro, por causa de algum, no primeiro ano, né? Por causa de algum certo tipo de comportamento que acontecia e tudo mais. Pra que os professores e os psicopedagogas pudessem entender o porquê de algumas atitudes, eu contei. E tem gente que olha torto, sim. Muitas pessoas acabam tendo preconceito como se o meu marido estivesse criando o filho de outro homem. Quem não conhece a história, sabe? E não é, né? É filho dele, é meu filho e pronto. E algumas pessoas, né? Tipo, falar como você é corajosa, adotou uma criança já grande e tudo mais, assim. Mas não com alegria, mas com desdenho mesmo. Então, rola sem preconceito. Eu tenho muito contato com outras famílias que já adotaram e tudo mais. E existe até a família biológica que não aceita a criança adotada, porque é adotada. Fala, não traz na minha casa, eu não quero que brinca com os meus filhos, não quero conhecer. Ou, nossa, a criança é negra ou a criança é branca. Nada a ver se vocês terem adotado uma criança de raça diferente. Então, sim, existe. Eu não sofri preconceito nenhum da minha família. Zero. Graças a Deus. Aceitaram muito bem a nossa decisão de ser pais por adoção. São ótimos todos, 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 todos. São ótimos com eles, né? Desde as crianças até os avós, os tios, todo mundo são amorosos, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você é novo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!